Você já sabe utilizar o Dashboard Minha Empresa no CPS Web? Eu sou o João e vou te explicar como você pode utilizar essa ferramenta para a gestão da sua empresa. O Dashboard Minha Empresa foi desenvolvido para que o gestor possa analisar todos os dados importantes da empresa em uma única página, de maneira escalonada e de fácil leitura. Vamos ver? Acessando o Dashboard Minha Empresa, podemos localizar de imediato um fluxo de caixa para os próximos 12 meses, indicando valores para entrar e para sair e o seu saldo. Nesse momento, podemos ver que no mês 6 temos um saldo negativo entre esses valores. Então, como podemos reverter esse cenário? Podemos analisar os quadros abaixo, para que possamos verificar, por exemplo, o valor acumulado atrasado de orçamentos para faturar, ou até mesmo, orçamentos com faturamento para os próximos 15 dias, e o total de orçamentos pendentes para faturamento. Um pouco mais abaixo, podemos ver com detalhes essas informações. Então, temos os itens pendentes de faturamento atrasados, onde tem a informação dos clientes, descrição do produto, número do orçamento, previsão de entrega, valores, dias para entrega e o código da empresa. Podemos ordenar pelo campo desejado e até mesmo fazer uma busca no campo de pesquisa. No próximo quadro, temos itens pendentes de faturamento futuros, onde temos as mesmas informações. Para que possamos avaliar o nosso departamento comercial, temos as informações do funil de vendas, onde temos listado os estágios, quantidade de orçamentos e o valor total por estágio. Então, posso analisar que tenho, em negociação, 75 orçamentos, que correspondem a cerca de R$ 700 mil para entrar na empresa. Um pouco mais abaixo, temos os últimos 100 orçamentos aprovados, para que você possa analisar valor de pedido, lead time de aprovação, o cliente e até mesmo o valor de lucro. Você também consegue avaliar a evolução de faturamento da empresa, para verificar se a empresa tem evoluído ou regredido com relação ao faturamento. Podemos ver, por exemplo, que no mês 4, tivemos mais faturamento no ano anterior do que no ano atual. Agora, vamos começar a falar de caixa efetivamente. Então, temos os valores pagos versus os valores recebidos. Essa informação, trazida do último ano. Então, posso avaliar, por exemplo, que no mês 12, tivemos um saldo negativo entre valores pagos e recebidos. Mas no mês 1, já tivemos um valor recebido maior do que o valor pago. Então, temos um saldo positivo. Mas onde estão as informações detalhadas desses pagos e recebidos? Mais abaixo, temos os maiores gastos por plano de contas. Então, temos, por exemplo, valor com impostos, que correspondem a cerca de 12% do nosso valor gasto no último ano. Podemos ver também que eu tenho matéria-prima, que corresponde cerca de 9% do valor gasto no último ano. Temos salários, adiantamento salarial, e os outros planos de contas que, acumulado, correspondem a 67% do nosso gasto nos últimos 12 meses. Mas dentro de matéria-prima ou outras compras, onde gastamos mais? Em qual fornecedor eu estou gastando mais dinheiro? Podemos já verificar no próximo gráfico, onde eu sei que com o fornecedor 411, o percentual de 22%, um total de R$ 26.988, gastos nos últimos 12 meses. Com essa informação, posso tentar estudar ou negociar com o fornecedor, talvez um contrato com valores fixos, ou até mesmo um desconto para as próximas compras. Mais abaixo, temos os maiores clientes por faturamento no último ano. Então, esse gráfico é importante para que o gestor tenha uma análise fria se a sua empresa tem focado apenas em um ou dois clientes, o que é preocupante, pois caso esse cliente retire alguns pedidos ou tenha uma queda nos pedidos, o seu faturamento pode estar comprometido. Então, no nosso caso, eu tenho cinco principais clientes e depois um montante de outros clientes que corresponde a cerca de 70% do meu faturamento no último ano. Agora, com um pouco mais de detalhes, mas ainda falando de caixa, temos os contas a receber atrasados dos últimos 30 dias. Nesse caso, posso analisar o que está em atraso para pedir para o meu financeiro cobrar os nossos clientes ou até mesmo eu, como gestor, entrar em contato com esse cliente, pois às vezes um valor de R$ 12.400 pode ajudar muito no nosso caixa. Porém, tenho contas a pagar também em atraso. Então, com essa avaliação, posso verificar no meu financeiro por qual motivo temos valores a pagar em atraso para determinado fornecedor, o que pode, por exemplo, estar impactando numa potencial compra ou até mesmo numa entrega de um material já comprado. Continuando a falar de valores, agora eu tenho valores na produção com faturamento atrasado, na produção com faturamento para os próximos 15 dias e na produção com o total de faturamento pendente. Consigo enxergar serviços atrasados por data de entrega, verificar os dias para entrega, a previsão de entrega, percentual de conclusão, fazer uma pesquisa, verificar o produto, enfim, várias informações. Temos também os próximos serviços para entrega por data de entrega, para que talvez você possa analisar e verificar com o seu PCP se conseguimos adiantar alguma entrega de um produto que pode ser faturado mais rapidamente e, consequentemente, auxiliar no nosso fluxo de caixa. Agora, falando um pouco de produtividade no chão de fábrica, temos os maiores motivos de parada dos últimos 3 meses para que você possa avaliar onde está o maior desperdício de horas da sua fábrica. De imediato, podemos ver que o setup de máquina é o maior desperdício que nós temos na fábrica. Nesse caso, posso avaliar, talvez, a compra de algum dispositivo Zero Point, a execução de setup fora da máquina ou algum processo interno que possa reduzir esse setup. Temos também a avaliação de materiais recebidos de cliente que estão pendentes de retorno para ele para que você possa ter a gestão, por exemplo, dos dias para o retorno, para que você não seja cobrado dos impostos, verificar qual é o cliente, qual é o material, número da nota e quantidade. Você também pode verificar as ordens de compra atrasadas que podem estar impactando, talvez, na sua produção, na entrega do produto e até mesmo no seu faturamento. E você também pode verificar as ordens de compra para as próximas entregas. Entre em contato com a nossa equipe e comece a usar já essas e outras ferramentas da GRB Software. e aí e aí e aí